E aí galerinha, beleza? Se liga só, trazendo pra vocês mais um vídeo de desenho aqui no canal, e dessa vez trazendo um desenho da Hinata, galera. É, isso mesmo. Aquela personagem que geral aí gosta, e uma das personagens femininas mais queridas do universo Naruto, né? Então galera, se você curtir esse tipo de vídeo, onde eu trago esses vários personagens, né, desenhos de personagens famosos, já deixa seu like nesse vídeo pra fortalecer o canal, e pra eu entender também que vocês gostam desse tipo de conteúdo, porque isso vai fazer com que eu traga mais e mais vídeos iguais a esse, fechou? Ah, e se você quiser algum personagem específico, é só deixar aí nos comentários aí embaixo, porque eu leio todos, tá galera? Então eu vou ver o seu comentário e vou saber qual personagem eu vou trazer pros próximos vídeos, beleza? Então vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre os materiais que eu usei no desenho e outras informações importantes, eu queria deixar uma mensagem pra vocês. Seguinte galera, eu tô vendo por aí muita gente, mas é muita gente mesmo, galera, que começa a fazer desenho de anime ou manga sozinho, e acaba se frustrando com o resultado do desenho. Ela vai lá, tem um desenho na cabeça, né, todo montado, e quando coloca no papel sai um negócio todo torto e tal, parece até que o personagem ficou exposto à radiação, ficou todo desfigurado, entendeu? Aí o que a pessoa faz? Ela desiste. É, galera, ela começa a pensar, pô, esse negócio é muito difícil, não é pra mim. Ah, isso aí é pra quem tem o dom. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tira da cabeça esse negócio de que precisa de dom pra desenhar. Se isso fosse verdade, galera, nem eu tava aqui, entendeu? Nem eu tava fazendo esses desenhos aqui. Nem eu e muitos outros desenhistas que existem por aí, entendeu? Porque você não precisa de dom pra desenhar, entendeu? O dom, galera, ele é um facilitador, entendeu? É quando a pessoa já nasce com essa facilidade. Mas isso não quer dizer que só as pessoas que tem dom conseguem desenhar, tá? Isso não existe. Se você praticar sabendo as técnicas corretas e você praticar, você consegue os mesmos resultados, tá? Então tira da cabeça que é só a pessoa que tem dom que consegue fazer desenho. Então, basicamente, o que você precisa pra desenhar é a técnica, galera. Porque é a técnica que vai te mostrar como colocar todos os elementos dentro do desenho no lugar certo. Pra não acontecer mais aquilo do desenho ficar todo torto e desfigurado e tal. E pra você aprender essas técnicas, galera, tem várias formas, né? A internet, ela tá cheia, galera, mas cheia de informação. Então se você for no Google ou for no YouTube, você vai achar vários e vários vídeos explicando como desenhar anime, como desenhar mangá, como fazer um desenho do começo ao fim, explicando as técnicas e tudo mais. Só que tem um problema, galera, nem sempre esses vídeos e essas pessoas que ensinam são pessoas que realmente são boas naquilo que fazem, entendeu? São pessoas que realmente desenham bem, que explicam a técnica da forma correta e tudo mais. Então, assim, às vezes você vai perder muito tempo pesquisando, porque é difícil achar esses vídeos, né? Vídeos bons, eu digo. Você vai perder muito tempo pesquisando e às vezes não vai conseguir ter o resultado que quer, entendeu? Então o que eu sugiro pra vocês? Hoje existem cursos online onde tem pessoas que são capacitadas pra ensinar. Elas ensinam direitinho pra você a técnica correta pra você fazer o seu desenho. Então o que eu recomendo pra vocês, galera? Se vocês tiverem condições, façam o curso. Porque o curso vai fazer você economizar todo esse tempo que você gastaria pesquisando por aí e você vai achar tudo no mesmo lugar. É do começo ao fim, é um curso bem completo, entendeu? E isso vai acabar acelerando a sua evolução. Na descrição desse vídeo aqui, galera, eu vou deixar alguns links de alguns cursos pra vocês acessarem e dar uma olhada pra ver se faz sentido pra vocês, tá? Então, beleza, galera? Eu vou deixar aqui embaixo e depois vocês dão uma olhada lá, fechou? Bom, agora vamos falar do vídeo. Nesse vídeo, galera, eu acabei usando pra esboço o lápis da Faber-Castell Graphicolor da cor azul, tá? Que eu gosto bastante pra fazer esboço. Eu sempre utilizo esse tipo de lápis e é sempre da cor azul ou vermelha, tá? Porque são os que apagam melhor e ficam mais visíveis no vídeo. Agora, pra fazer a Line Art, eu acabei utilizando várias canetas de Nankin diferentes, né? Aí eu acabei utilizando, nesse desenho, três marcas, né? Uma delas é a Unipin, a outra é a da Sakura e a outra é a da Pigmentum, né? Entre as três, eu gosto mais da Unipin. Por quê? Porque a ponta dela desliza melhor no papel, tá, galera? Enquanto as outras, acaba não deslizando tanto. A Pigmentum, até que nem tanto. Mas a Sakura acaba pegando bastante no papel, sabe? Parece que a ponta dela não é tão redonda, assim. Ela não desliza no papel de uma forma boa, entendeu? Na Line Art, eu acabei usando a mesma técnica do outro vídeo, né? Que eu fiz do Itachi lá, se vocês não viram, depois dá uma olhada aqui no canal. Fazendo os traços com algumas partes mais finas e outras mais grossas, pra dar um efeito bacana, né? E aí você pode ficar na dúvida, como é que eu sei qual parte deixar mais grossa da linha ali, né? E qual deixar mais fina no desenho? É aleatório? Não, galera, não é aleatório, tá? O que eu faço é o seguinte, eu procuro deixar o traço mais grosso nas partes onde ficam as sombras do desenho, tá? Porque, teoricamente, essas partes seriam mais escuras. E fazendo um traço mais grosso nessas partes, acaba combinando bastante com o visual do desenho, entendeu? Eu costumo também aplicar em algumas partes do desenho que tem ligações ou cruzamentos entre duas linhas diferentes, entendeu? Quando tem uma linha cruzando com a outra, ou uma linha se encontrando com a outra, eu faço esse tipo de efeito também. Ou também nas partes do desenho que ficam mais à frente do papel. Porque, assim, o desenho não é estático, né? Não é ali um 2D, né? Ele tem efeito de profundidade. Então, tem coisas que você, vendo o desenho, você vê que está mais perto de você e coisas que você vê que está mais longe de você, né? Na parte da pintura, galera, eu utilizei os lápis escolares da Faber-Castell, né? Os ecolápis de 48 cores. Eu ainda estou fazendo todos os meus desenhos com lápis de cor escolar, né? Porque eu ainda não vi uma necessidade muito grande de utilizar os lápis profissionais, os lápis de cor, né? A linha profissional da Faber-Castell, por exemplo, que são os policromos, né? Eu tenho até vontade pra saber a diferença. Então, talvez, mais pra frente, eu compro esses lápis pra fazer esse teste e matar minha curiosidade. Mas hoje, os ecolápis, eles já me atendem muito bem, tá, galera? E pra vocês também é o que a gente vai atender também. Então, aqui no desenho da Rinata, o que que eu fiz, né? O cabelo aqui, praticamente, eu usei só uma cor, né? Eu usei o azul turquesa aqui, que diga-se de passagem. Eu gastei bastante desse lápis pra pintar, né? Porque, além do cabelo, depois eu precisei usar ele um pouco ali na calça. É, mas o cabelo foi o que eu mais usei, porque eu tive que fazer várias e várias camadas. Porque, assim, eu não sei se é todo azul turquesa da linha escolar da Ecolápis. Mas o meu azul turquesa aqui, ele é muito ceroso. E a cera dele acaba pegando muito no papel, né? Como se fossem os pedacinhos grudados no papel, né? Da cera. Se você pintar e não tomar cuidado, acaba ficando isso daí. Acaba ficando feia a pintura, né? Eu precisei fazer várias e várias camadas pra pintar, que o cabelo pra ele ficar bem limpo, assim, né? A pintura. Galera, pra pintar o rosto aqui, a parte de sombra foi feita por marrom escuro primeiro, depois o canela e depois o rosa claro, tá? E a parte mais clara foi feita com rosa claro e com areia. Eu passei o areia por cima ali do rosa claro pra fazer uma segunda camada, porque o rosto da Rinata, ele não é tão rosado, né? Ele puxa um pouquinho mais pro pálido ali. Então, acho que ficou um tom bem bacana ali pra representar a pele dela ali. Na blusa, galera, eu usei o preto e o cinza escuro, né? Pra fazer ali a parte de sombra, né? Da parte branca ali. E na parte colorida da blusa dela ali, eu usei na parte de sombra o violeta e o lilás. Sempre a primeira camada com a cor mais escura, que é o violeta, né? E aí, a segunda camada por cima, eu passei o lilás. E a parte mais clara, eu passei só o lilás, tá? Na parte da calça ali, galera, na parte de sombra, eu passei praticamente o preto, o cinza escuro e depois o preto por cima de novo, né? Pra deixar mais escuro mesmo. E na parte mais clara, eu fiz uma mistura, né? Eu peguei o preto, fiz a primeira camada de preto, eu fiz a segunda camada de cinza escuro e aí depois eu vim com o azul turquesa pra fazer a última camada ali, tá? E aí eu consegui chegar nesse tom de azul que você tá vendo aí. Por isso que você tem que saber fazer a mistura de cores pra chegar em alguns tons que você quer, entendeu? E essas misturas de tons, de cores ali, você aprende também nos cursos que eu falei lá mais cedo, beleza? Então é isso aí, galera. Se gostou, deixa aquele like, não esquece, compartilha com seus amigos aí pro pessoal conhecer mais e mais o canal aqui e ajudar a gente a crescer mais e mais, beleza? Curta o resto do vídeo aí e falou! Tchau! 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 Tchau!